E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu tô muito de boa porque eu tenho um encontro. Isso mesmo, rapaziada. Não é nem patrocínio nem nada, mas esses dias atrás eu criei uma conta lá naquele Tinder, sabe? Um aplicativo que tem que você busca relacionamentos, que você busca pessoas que querem se encontrar com outras pessoas pra, mano, se conhecer, tá ligado? E foi lá no Tinder que eu fiz um perfil, mano. Fiz um perfil em que eu tô lá todo bonitão, cheio de foto, nesse corvetão aqui, mano, que é meu. E eu marquei disso aí com a menina, eu falei com ela que ia buscar ela com o meu veículo vermelho. Só que o que ela não espera é que o veículo vermelho que eu tô indo é esse daqui, rapaziada. Esse daqui é o veículo vermelho, essa CG Titan. E mano, eu quero muito ver a reação dela porque ela tá esperando que eu vou, ó, de corvetão. Só que, na verdade, nós likes de Titã, mano. O veículo é vermelho. A única coisa que muda aí é o conforto, o valor e tudo, né? E tudo. Lembrando que a metinha de like pra esse vídeo é de 100 mil pra mim tá trazendo mais testes igual a esse, porque eu sei que vocês gostam demais. Então, vamos arrebentar o dedão no like aí, mano. Vamos fazer esse vídeo bater 100 mil likes, hein? Quanto conjunto de vocês, mano, já arrebenta o dedão no like, dá 2 likes, 3 likes, 5 likes, 10 mil likes aí. E arrebenta o like no vídeo. Bom, sem mais delongas, vamos pegar a titãzira aqui, moleque. E vamos na missão. Bom, rapaziada, tamo aqui perto da casa da menina, mano. E... Tô indo com o meu veículo vermelho. Veículo vermelho aqui, ó, que nós tá indo. Mano, o bom de aplicativinho aí é que você seleciona as fotos, né, mano? E não tem aquele círculo de amizade. Então, passa mais batidos. Se a pessoa não te conhecer, um abraço. Olha, tá olhando tudo. Meu Deus, aqui, mano. Se essa menina topar andar nisso aqui, como que vai aguentar carregar? Será que aguenta carregar, rapaziada? Será que aguenta carregar? Aí. Mano, ela mora aqui nesses prédios, mano. Nesses prédios aqui. Já vim pra esses lados aqui já, hein? É... Então, será que vai ser esse aí, hein? Será que vai ser... Ela vai topar o rolezinho? Ela vai topar o rolezinho? Oi! Ih! Tranquilo? Demorei muito pra chegar ou não? Não! É? Caramba! Principalmente, você é mais bonita ainda, né? A gente vai com a moto? Aham! Sim! É o meu veículo vermelho, né? Que eu te falei. Aquele veículo vermelho lá é Photoshop. Ah... Tem de errado aqui? Não. Pode trocar. O que que tem a ver, velho? Não, não é do que eu te falar. Você tava conversando comigo, você tava lá mal de tranquilo, assim, ah... Que eu gosto de adrenalina, não sei o que. Que adrenalina aqui é? Não! Nas costas não é. Aqui emoção, emoção é essa moto aqui, vai trazer emoção. Hã? Você tem um carro. É Photoshop aquilo lá? É essa moto aqui, as coisadas. Não vou. Já queimei uma perna uma vez. Isso aqui? Sim. Vai tá quente aqui já, hein? É. Ah, para? Sério que você tá falando isso? Sim, pode. Você tá zoando? Não, você tá me zoando. Não vou? Hã? Não vou. Você falou que você tem outro veículo vermelho. É. Você falou pra alguma amiga sua que a gente ia sair? Não. Não? Ah, mas aquele... Tá bom, né? Mas, hein, então faz assim, eu pego o carro. Vamos lá comigo até lá, então. Ai, meu Deus. Não sei o que eu... Sabe por que, meu, sabe por que é uma CGzinha? Você tá acostumado a sair com os caras de nave, né? Ah, pronto. Você espera aqui? Eu espero. Então tá. Tem como dar uma empurradinha aí pra mim? Não. Não? Não é preciso também, ó. Mas beleza, então. Pronto. Mas faltava mesmo. Não. Não tem jeito, mano. Por que que a mina é assim, mano? O que que tem a ver a motinha, tá ligado? Tá bom que a motinha tá nessa situaçãozinha aqui, mas... O que que tem a ver, tio? O que que tem a ver, rapaziada? O que que vocês acham, mano? O que que vocês têm a dizer sobre isso? Porque, mano... Sério mesmo? Eu fico chateado. Eu fico chateado. Fico chateado. Vou dar uma decisão pra ela, de sim ou não. Vocês vai ver. Vocês vai ver o que eu vou fazer. Mano, vocês viram aquilo? Já guardei aqui a motoca ali, ó. Tá ali naquele canto. E eu vou voltar lá, tá ligado? Vou voltar aqui de corveteira, moleque. Vou voltar aqui, ó. Com esse meu carro aqui. Só que, mano... Ela não espera o que que eu vou aprontar. Vamos voltar lá e vamos ver o que que ela vai falar. Porque ela queria andar no veículo vermelho. Então, eu vou levá-la pra andar no veículo vermelho. Só que, eu vou parar na frente do motel, meu amigo. E eu vou falar um negócio pra ela. Vou falar pra ela. Ou dá, ou desce. Vai ser o teste que eu vou fazer com ela. Vamos ver. Já que ela decide aí por carro e por moto, vamos tentar decidir dessa forma. Vamos ver o que que ela vai aceitar, hein. Então, bora lá, que ela tá esperando nós. Partiu. Bom, rapaziada. Tô voltando lá, né, mano? E aí, de corveteira agora. Só que o que eu vou fazer é o seguinte, mano. Eu vou... Se ela não tiver de maracudar pro meu lado, que vai saber, né? Vai saber se ela não tá desconfiada. Que eu vou trollar ela. Por isso que eu até perguntei, mano, se ela tinha contado pra alguma amiga dela que ia sair comigo, né? Porque se as vezes ela contou pra uma amiga dela, a amiga dela falou, ó, esse aí é o... Vai tentar te trollar, pelo menos. Ela falou que não, tá ligado? Então é isso que eu tô com esperança aí. E, mano, chegando lá, se ela topar, mano, se ela vir mesmo, eu vou levar ela na porta do motel e vou intimar ela. Vou falar assim, ou dá, ou desce. Vai ser o que eu vou falar. E eu quero ver a resposta, né, mano? Eu quero ver a resposta aí, porque se ela não quiser sair de titãzinha comigo, porque que de Corvette pode, né, mano? Tá certo que eu coloquei fotos de Corvette mesmo lá no Tinder do negócio, sei lá, mas... Mas sim, mano, louco. Por isso que não deu banho de Corvette, caramba. Vai perder o amor da vida assim só porque não foi com o carro certo, tá ligado? É complicado, tio. Complicado. Chegando aqui, já, vindo. Chegando aqui, já, vou ver. Vou deixar o ver. Detalhe. Vou chamar, só no dedinho, só no dedinho, vou chamar. Tá ali, ó. Tá ali. Então é isso. Tá aqui nessa rua. Não vou nem falar nada. Sem loucas. Vou chamar no dedinho. Não vou falar nada, vou controlar, porque eu senti só. nem precisei falar muito agora, pra você vir. É. Nem precisei falar muito. Agora tá melhor a situação assim? Tá melhor. Melhor? Não sei pra quem é preconceito com a motinha lá, né? Ah, não dá, né? Tem que até ver. É porque a moto é velha. É porque a moto é antiguinha, que tá aqui. É, eu queimei a perna, também deu no posto. Ficou traumatizado. Você não fica nem com vergonha, não dá vergonha, não? Não. Não? Não. Olha só. Uma menina bonita dessa aí, que nem você, fazendo isso. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Só arte que eu tava com o carro ainda, né? É, não, não iria. Você não tinha perdido o... o rolezinho? Tinha. Aí, ó. Você não esticou o carro? Não tinha, não. Não tinha? Não tinha. Não tinha carro? Não tinha. Mas, 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 sei lá, pra quem tima, assim, os outros desse jeito? Aham. A gente tem que conhecer gente que tem, né? Gente nova? É, gente nova. Não sei se, mas se, você acabou querendo sair tão mais por causa do carro, então. Não. Não? Como que não? Para onde que a gente tá indo? A gente não ia no shopping. Ah, pensando em passar em outro lugar ali pra não ver o negócio. Rapidão. tem problema? Não. 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 Porque esse carro aqui, pode tudo, né? Não. Não. Você não acha que tá indo rápido demais? Ah, acho que tentou perguntar. Você não é que vai mais rápido? Não. Você sabe que o meu rápido vou... Não. Ah? Não. Você tá tranquilo assim? Eu tô tranquilo. Você é comando? Não. Não. Passou de oitenta, sei. Vamos lá ver aqui, Jack. Você quer testar uma coisa em você? Ah. Faz um teste. Teste. Você tá preparado pra um teste ou não? Sim. Tá preparado? Tô. Depende do que for, né? Você depende? Sim. Pra quê? Não sei. Não sei o que você vai fazer. Teste rápido, né? Nossa, tá indo muito longe, né? É que essa zona aqui é um pouco mais longe mesmo, né? Será que não tá tão longe ainda? Mas eu acho que é certo mesmo. Sabe o que que é? A gente vai pegar e... Tipo assim, já que você decide sair só por causa do carro, a gente tem que decidir de outro jeito também, sabe? Vamos entrar aqui, ó. Motelzão, hein? Um motel. É, mas isso aqui. O que você acha? O que você acha? Não, não vou ficar aqui. Ah? Não, a gente é no shopping. Não vou ficar aqui. Não rola? Não. Ah, mas então você tem que decidir, porque... Não. Você gosta de... Pode ir embora embora. Não, eu não vou ficar aqui. De homem ou de veículo. Não vou ficar aqui. Porque mulher que escolhe pelo veículo tem que ser... Não pode ser escolhido como mulher pra casar, né? Não. Você tem que saber. Dá ou desce aí. Não, pode me levar embora. Não vou ficar aqui. Não. Então dá ou desce. Eu vou descer então. Peço um papel no celular que se dane. Aqui eu não vou ficar. Então tá. O que o Titã, você não quis, né? Você perdeu. Aí, rapaziada. Eu tenho aqui mesmo. Eu tenho aqui mesmo. Eduardo, eu tenho aqui mesmo. Eu tô ligando. Eu desce aqui mesmo. Eu vou ficar ali. Tá ali. Tá ali. Mano, que loucura, né? Que loucura O Isaac vai pedir Uber Então deixa ela pedir Uber, né? Deixa ela pedir Uber dela aí Será que a corveteira passa aqui, moleque? Ai, ai, ai Que medo, mano Deixa eu ir mais pulando aqui, senão A nossa vai pegando E não vai ter uma loucada Eita, amiga Moleque Se interesseu, se deu mal, hein? Vou botar o desce, o ônibus é louco mesmo Vai pedir Uber, velho? Tá um ped Uber dá 5 reais, velho Ela não é a braba da CG Eu não gosto de CG Então, não perdiu, mano Perdiu mesmo O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Quem sabe depois eu não ligo pra ela, né, mano? Sei lá, peço desculpa Mas hoje eu acho que é o merecido Eu acho que é o justo Rapaziada, voltei pra casa E mano, menina foi interesseira mesmo, hein, velho Falou que eu pedi Uber de celular Não quis nem saber, tá ligado? Tipo, eu não achei tão interesseira da parte dela Porque ela não quis entrar, né, mano? Ela falou, não, eu desço, eu peço meu Uber Mas eu não vou entrar Só que eu achei muito interesseira da parte dela De ter todo esse preconceito com a Titã, né, mano? Coitada da Titã, velho Só porque a moto é aquilo ali, mano Carniça daquele jeito ali A menina não vai querer andar, mano? É complicado, hein, rapaziada? Bom, deixa nos comentários aí O que é que vocês acham, mano? A opinião de vocês é muito importante E eu vou estar lendo aí Todos os comentários do vídeo Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Então fica ligado aqui no canal, beleza? Vamos nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima Vem, é nóis Valeu E fui!